Salve rapaziada, tudo certo com vocês? Eu já tava com o conteúdo produzido pra hoje, só que saiu esse áudio do VAR, né? A Comebol acabou publicando o áudio do VAR no lance do pênalti do Zé Ivaldo. Vocês sabem que eu não gosto especificamente de falar sobre arbitragem. Eu faço questão de trazer o áudio do VAR pra gente entender a interpretação do VAR. Eu não posso mostrar as imagens corridas, então separei alguns prints do lance pra gente ter noção se a avaliação do VAR foi correta ou não foi correta, acho que é um lance que afeta bastante o que foi o jogo, né? Nesse momento o Atlético perdia só por 2x1, poderia ser claramente um 2x2, o que nos daria um conforto muito grande. Então, assim, não é que eu tô chorando, mas acho importante a gente também não aceitar ser prejudicado, porque quando os outros reclamam em relação a gente, o pessoal vai até o final, fala que o Atlético é ajudado, e bababá, e bebê, bebê, e bibi, faz representação na Comebol, na CBF e tudo mais. A gente lembra do choro do Atlético Mineiro. O choro do Atlético Mineiro na Libertadores, os caras falam que iam até processar o árbitro, porque supostamente aconteceu alguma coisa. Então, assim, com certeza não foi um lance dessa magnitude. Se eu não me engano, foi a expulsão do Mariano que foi um lance meio óbvio até. Um lance dessa magnitude. Uma mão na bola, dentro da área, na oitava de final de Libertadores. No jogo, hoje, a gente sabia que as condições adversas eram muito grandes. Então, assim, vou convidar vocês a ouvir o áudio, e a gente faz a nossa avaliação. Enquanto isso, as imagens vão passando aí na tela. Dá-me despacinho, despacinho, despacinho. Atento, eu estaria pedindo na mano. Dá-me, dá-me um segundo, dá-me um segundo. Calma aí, que eu tô na frente... Calma aí, tô fazendo besteira. Que eu tô na frente desse ângulo aqui. Eu vou tentar ficar... Eu não sei onde é melhor ficar. Talvez aqui embaixo. Mas vamos seguir aqui. Dá-me um segundo. Quero ver aqui na posição de imagem. Talvez essa imagem seja mais clara, tá? Talvez essa imagem seja mais clara. Onde eles tiram a conclusão que o ombro tá apoiado talvez seja nesse ângulo. Onde você vê realmente as mãos do Zé. Mas você vê também uma encenação absurda do jogador do Bolívar, né? Olha como o jogador do Bolívar, ele abre os braços e ele tenta ganhar falta no grito. E é a partir disso que ele acaba, assim, aumentando ali o perímetro do braço e a bola bate no braço dele. Se o jogador do Bolívar, ele faz um movimento natural, provavelmente essa bola não iria bater na mão dele. Olha como ele faz um movimento completamente espalhafatoso. O movimento do jogador do Bolívar que é a grande diferença nesse lance. Mas vamos seguir. O jogador que saltou, o jogador, o jogador no ombro. Dá-me atrás, dá-me atrás. Aí tá... Siga, siga. Cabecea, perfeito. Dá-me outro ângulo, dá-me outro ângulo. Aqui. Aqui dá pra ver claramente que a bola bate na mão, tá? Que a bola bate na mão é inquestionável. É inquestionável. A questão é, foi falta ou não foi falta? Eu vou dar minha opinião depois. Vamos terminar. Sancionou falta. Sancionou falta. Sancionou falta. E ainda pede para revir. Já dá-me atrás, dá-me atrás. Que sancionaste? Sancionou falta. Acá é um... O jogador do Bolívar... Espera, Guilherme. O jogador do Bolívar tentando disputa. Antes, 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 antes. Dá-me um plano cerrado. Dá-me um plano cerrado. Essa parte, essa parte. Essa parte, essa parte. Essa, 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 essa. Só esta. Dale. Te confirmo a decisão. Dale. Perfeito. Confirmo a decisão da falta. Dale, bem, perfeito. O jogador número 13, ele carga ao adversário. Muito bem. Está falando que faz a carga no adversário. Eu vou tentar pegar uma boa imagem aqui. Minha opinião, tá? Minha opinião sobre esse lance como um todo. Não é um lance fácil. Porque eu acho que existe a carga. Mas eu não sei se toda carga é falta. O meu ponto de debate é esse. E por isso que eu acho que cada vez mais não se faz tanto sentido se debater a arbitragem. Eu não gosto de debater a arbitragem. Porque se tu leva em consideração, cara, o jogador se taca pra trás. O movimento que o jogador faz, ele é contra a carga. Aí eu fico me questionando. Tem a carga? Tem. Mas é isso que impede o jogador subir? Ou é uma encenação do jogador que impede o jogador subir? É isso que me faz pensar. E essa imagem parece muito óbvia. Essa imagem parece muito óbvia. Existe uma falta. Mas o movimento corporal do jogador do Bolívar se tacando pra trás... Puta, velho. Tem alguma coisa aí, sabe? O movimento do jogador do Bolívar se tacando pra trás tem alguma coisa aí. E não é qualquer coisinha. É... Assim... É uma... É um cenário... Que ele estica a mão, pô. Cara, se tem alguém subindo aqui em mim... E eu não estico a mão e jogo a mão pra trás, pô. O Zé foi pra disputa. O cara fica. Então, assim... Vou ser bem sincero com vocês, mano. Vou ser bem sincero com vocês. É... Acho que a decisão do VAR, ela não é absurda. Eu acho que você tem ali. Mas... Eu acho que... A partir do momento que o jogador do Bolívar... Na minha visão... Ele não pensa em nenhum momento ir pra disputa com o jogador do Atlético... Esse tipo de lance... Eu acho que você tem que deixar seguir, velho. Você tem que deixar seguir porque você... Assim... O Zé optou jogar bola. O cara optou fazer uma seira. O cara optou fazer uma encenação. Sabe? Não sei. Não sei. Não sei se eu tô sendo muito clubista. É que esse penalti, ele realmente me chamou muito a atenção. E vocês sabem que eu não sou um cara que fala de arbitragem. Tenta procurar algum vídeo de arbitragem no canal. Que vocês dificilmente vão ver. Mas... Assim... É que por print é muito difícil você ter noção também. Você precisa ter o lance acontecendo. A gente não pode mostrar o lance. A gente não tem os direitos de transmissão do lance. Pra poder mostrar o lance. Então, assim... É um sentimento de... Porra, velho. Tá bom. Eles marcaram isso. Tá bom. Mas poderia ter marcado diferente também, sabe? Não sei se dá pra dizer se o Atlético foi prejudicado. Eu já vi milhões de vezes o lance. Às vezes eu tenho uma conclusão. Às vezes eu tiro outra conclusão. Não acho que seja tão fácil. Nem pra optar pênalti. Nem pra não optar pênalti. Porque a carga existe, gente. A gente precisa ser justo. Mas será que esse movimento... Ele é feito por causa da carga? E ao mesmo tempo que... Caso o movimento não seja feito por causa da carga... Será que tem que ser marcado mesmo assim? Porque se você tem uma disputa... E tem uma encenação... E a bola bate na mão... Essa disputa é faltosa ao ponto de anular essa mão? Eu acho que não. O meu ponto pro Atlético é isso. Que é uma encenação muito grande... Uma disputa, é clara. Beleza. Mas é uma encenação muito grande, sabe? Acho que por print é difícil. Assim, frame por frame é difícil. Beleza. Já não marcaram. Já não marcaram. O Atlético vai ter que tirar esses dois gols de diferença na Arena da Baixada. Mas é um lance bem polêmico, né? Um lance bem polêmico. Bem polêmico mesmo. Acho que o VAR teve mais certeza do que o lance sugere. Quero deixar isso claro. Acho que o VAR teve mais certeza do que o lance sugere. Acho importante deixar isso o mais explícito possível. Tá bom, rapaziada? Tamo junto é nóis. Tentei mostrar aqui da maneira que dava. Deixa eu ver o pneu de vocês aqui embaixo. Foi pênalti, não foi? Tenti tentei ver melhorrosa de tênqueur... Entendi. Tentei ver.